Bolsonaro inelegível já ouviu essa? Vem que a gente te explica. Jair Bolsonaro está enfrentando diversas ações na justiça eleitoral. São 16 processos abertos para condená-lo e, por consequência, o torná-lo inelegível. Isso significa a suspeção dos seus direitos políticos e a proibição de exercer funções públicas por 8 anos. As ações foram apresentadas pelo PDT e chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral em agosto do ano passado. O partido alega que Bolsonaro usou seu cargo e a estrutura do governo para disseminar notícias falsas sobre o processo eleitoral e fazer campanha. Inclusive, a narrativa de fraude nas eleições se tornou uma das bandeiras do ex-presidente durante a eleição. Com mais detalhes, o objeto dessa ação discute a conduta de Bolsonaro em uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto em 18 de julho de 2022, que foi transmitida pela TV Brasil e divulgada nas redes sociais. Na ocasião, o então presidente questionou a intriguidade do sistema eleitoral brasileiro, criticou e colocou em dúvida as urnas eletrônicas. Ele também insinuou que membros do Supremo Tribunal Federal estavam agindo para desestabilizar seu governo. Ele chegou até a afirmar que o TSE teria admitido a possibilidade de hackers alterar nome de candidatos e votos. No meio do processo, o ex-presidente tentou se defender, mas após sua defesa, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Conner, branco, concluiu que Bolsonaro abusou do poder político e deveria ficar inelegível por oito anos. O caso foi encaminhado ao TSE, que determinou que o julgamento de Bolsonaro ocorra no dia 22 desse mês. Alguns boatos nas redes sociais diziam que o ministro Alexandre Moraes teria escolhido essa data por ser o mesmo número do partido do ex-presidente. Só que Moraes deixou claro que a data foi determinada porque o ministro Benedito Gonçalves, o relator do caso, liberou a ação e que não teria escolha de processo. A legislação eleitoral diz que é proibido que pré-candidatos e candidatos utilizem a estrutura pública para atividades de pré-campanha ou favorecimento pessoal. Isso seria uma medida para proteger o livre exercício dos votos dos eleitores e evitar o uso indevido dos meios de comunicação, que poderiam comprometer a regularidade do processo eleitoral. Ao utilizar o espaço do Palácio do Planalto em uma reunião oficial de governo e enquanto chefe do Estado para discutir sobre uma pauta que era a base de sua pré-candidatura e disseminar notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro, Bolsonaro teve comportamentos que podem configurar abuso de poder político e dos meios de comunicação, o que seria cabível à decretação da sua inelegibilidade. Continue acompanhando os desdobramentos desse caso lá no site do Estadão.